Marcial Guimarães Lágrimas, plantei minhas sementes Como despoço, reguei agora a floril Hoje volto carregando meus peixes Sorrindo e cantando pra meu deleite Deus me fez viver pra crer que ele me ouviu Se uma porta lhe deixou na cara Paciência não se desespera Pois a vida tem altos e baixos E oferece várias janelas Entre risos o coração chora Mas a boa palavra te reanima Não desista jamais dos seus sonhos Não lhe é estranho seus anos de vida Contatos para shows 011-99663-0279 Eu ajudei todas as pedras que tiraram em mim Com elas construí a minha estrada E os negrãos pra mim subir Com lágrimas plantei minhas sementes Com muito despoço, reguei agora a floril Hoje volto carregando meus peixes Sorrindo e cantando pra meu deleite Deus me fez viver pra crer que ele me ouviu Se uma porta lhe deixou na cara Paciência não se desespera Pois a vida tem altos e baixos E oferece várias janelas Entre risos o coração chora Mas a boa palavra te reanima Não desista jamais dos seus sonhos Não lhe é estranho seus anos de vida Se uma porta lhe deixou na cara Paciência não se desespera Pois a vida tem altos e baixos Que oferece várias janelas Entre risos o coração chora Mas a boa palavra te reanima Não desista jamais dos seus sonhos Não lhe é estranho seus anos de vida E aí